E voltamos com mais uma gameplay de Warriors Orochi 4 galera Derrotar Nobunaga e resgatar os Takeda, vambora mano Unidades, objetivos, matar 150 inimigos usando o Muzou Derrotar o não sei o que e o outro lá em 10 minutos Derrotar Kai e Kotaro Fuma em 5 minutos Vamos pegar esses objetivos todos e colocar aqui Eu troquei o grupo galera, eu botei Sanquan, Lianchi e Tadakatsu Eu nunca vou trocar o Tadakatsu A não ser que a gente arrume um outro porradeiro mais forte do que ele E eu descobri umas paradas galera, sobre as âncoras no vídeo passado né Se você usar magia do lado de uma âncora ela fica muito mais forte Não é pra absorver, é pra fazer o uso dela Vambora A Sanquan é muito legal mano Toma Vou matar todo mundo aqui Vou matar todo mundo aqui É provável galera, que tem objetivos aqui que a gente não vai conseguir completar tá Por exemplo o objetivo de matar a Kai e o Kotaro Fuma em 5 minutos eu acho que a gente não vai conseguir fazer não A Kai e o Kotaro Fuma em 5 minutos eu acho que o Tadakatsu E o Tadakatsu O Tadakatsu O que é muito legal O Tadakatsu O Tadakatsu O Tadakatsu O Tadakatsu O Tadakatsu O Tadako O Tadako O Tadako Aqui a gente tem que matar o bichão das sombras, né? Eita porra, Chaos! Vink Dama, galera! Aquela Vink Dama gostosa! Vink Dama! Partamos todo mundo! Morreu tudo aqui, não sobrou nada. Olha a Kaia aqui. A Kaia aparece depois, então. Boa, uma já foi. Dá pra fazer, dá pra fazer, galera. Falta matar o Kotaru Fuma agora. Olha ele aqui, galera. Vou usar a Rage Art aqui. Vagam, assumir a Rage Art. Vagam, assumir a Rage Art. Hadouken! Nossa, o Kotaru tem poderes também, mano. Sai, jogo. Toma! Morreu, matamos o Kotaru e a Kaia em 5 minutos. Vambora, galera. É aqui, galera. É aqui, é aqui, é aqui. É na âncora que a gente usa o especial. Tudo fica mais forte na âncora, galera. Tudo fica mais forte na âncora, galera. Hadouken! Nossa, a Lianchi tá bem mais legal aqui, galera, do que no Warriors of Orochi 3, sendo sincero. E eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto da Lianchi. Ela é uma personagem que eu upei bastante no jogo. Vamos lá. Agora a gente tem que derrotar o tal do Hoju. Uma vez que eu peguei por isso, não sei. Tá. Eu pego a triração de 157 inimigos como Tuto. Um, dois, um, dois... Um, dois, dois. Um, dois, três, dois... Um, dois, dois. Um, dois, dois, dois. O que é isso? Isso é o que? É uma perda, Mitzhide Dono… Eu sou uma vaga se torna, que enquanto não seja o atingir à palavra. E os filhos de 고�alha. Eu sou o convite da blank! Sim, sim, é! Isso! Como dizia o povo do Kung Fu Panda. Skadush. Morre todo mundo. Nossa senhora, velho. A Ginkidama limpou o mapa. Bora, servos do Nobu Naga. O prazer do... A Gink Irores. Oda no linux o ta se ne podei. E o o o o. Mice Em. O BCI. Dure Vrnh. Oide Vrnh. Odex. 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 Vambora, vamos derrotar o de cima primeiro Que é o cara daqui O Sun Quan tá diferentão, né? O combo dele tá bem diferente nesse jogo aqui, mas ele tá bem legal Cadê os personagens que eu tenho que derrotar o da missão, mano? Ataque o rojo, Tati Paduka 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 Diga Paduka Se você quiser, você vai me ajudar! O coração do estômago é o coração do estômago! Não há nada de ver! Beleza! Derrotamos todo mundo aqui, mano! Falta só o Honjo agora, galera! Falta só o velho aqui! Hadouken! Tá dando pouco dano, Hadouken! Mas é legal de usar! Eita porra, o cara faz um maconco especial ali! Morreu! Morreu, galera! Derrotamos todo mundo no tempo! Nossa, tá muito bom, mano! Esse jogo, galera! Vem, mulher do Nobunaga! Vai tomar as garradas nas costas! Eu descobri uma parada interessante, galera! É muito melhor você gastar... O especial pra matar os inimigos... É... Do que apenas pra dar dano nos... Nos generais, sabe? Eu vou dar dano! Vamos! Vamos! 1,000€! 1,000€! Vamos! Toma! Eu percebi que é muito mais interessante, sabe? Você chegar nos generais e... Deixa eu ver se eu completei todos os objetivos! Eu acho que eu completei todos os objetivos, galera! Todos! Sucesso! Gente! Os objetivos aqui estão muito mais legais! Do que no Warriors Orochi 3! Que era fazer missão pra personagem! Nobunaga apareceu e tá atacando o Yukimura! Vamos salvar o Yukimura! Eu vou salvar o Yukimura! Sabe o que falta em jogos assim, galera? Tipo... Warriors Orochi? Mortes de verdade! Tipo assim... Durante a história, um personagem morrer! Seria muito legal! Para dar uma carga emocional, sabe? Hadouka! Pronto! Matei a criatura! É bom matar essas criaturas vitais, galera! Porque elas dão um... Pergaminho! Dá bastante coisa boa pra gente! Despejo! Pode dar item! A hitbox nesse jogo, eu pude perceber jogando, galera! Ela tá menor! Não sei se vocês assistindo estão vendo! A gente tá acertando os inimigos mais de perto! Pelo menos em cima do cavalo, parece! Um, que coisa... Eu vou pedir o Yukimura! E eu vou fazer o Yukimura! E eu vou ter o Yukimura! Vambora! Vamos salvar o Yukimura! Nossu parça! Uh! Vá! Não tem queёрar as pessoas todos. Eu não vou me manter o que eu vou me manter. Nossa senhora, velho! Que especial foda esse aqui, galera. Quem estiver assistindo o vídeo, dá aquele like aí. É o Hamaru, tá todo mundo aqui, galera! Todos os personagens estão aqui, mano. E todos vão morrer aqui. Quem estiver assistindo o vídeo, mete o like, hein? Rafa! Rafa! Fala! 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 Seil, vai frizzin! Fala! 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 Toma Vem, Hamaru Vem, Hamaru, que eu vou te rasgar, filha da puta Vou te rasgar Toma Eita porra, Yukimura Nobunaga O que é isso, Nobunaga? Nobunaga, tu não fazia isso, Nobunaga Mano, Nobunaga não era assim, galera Eu sou o Torses Eu sou o Torses, o que é o Torses? Nobunaga, o que é que você está lutando? Eu sou o Torses Eu sou o Torses Eu sou o Torses O Torses Vamos encontrar o Torses Vamos matar os inimigos aqui primeiro, galera, antes de ajudar os nossos aliados Se você não me derrubar, vamos lá! Vem, cuzão! O que é isso? Você também é o Zan Gokubu! Vambora. Agora que eu lembrei não é a hitbox do personagem que tá diferente do cavalo. É a combinação que tá diferente. Gente, olha só o Tadakatsu. Um, dois, três, quatro. Antes ele dava várias porradinhas no War Zorash 3. Genkitama! Shukadushi! Boom! Nobunaga! Desgraçado. Guardamos tudo pra ele, mano. Especial, a porra toda. Genkitama, caralho, morreu. Ele fugiu, velho. O Nobunaga fugiu, mano. Vai ser assim, galera, a história. O Nobunaga vai ficar... Olha só, esses caras estão iguais. Vai ser assim a história. Nobunaga vai ficar fugindo da gente. Beleza, então o Nobunaga tinha um bracelete no... Aquele bracelete que os deuses estavam usando no começo. Então, vamos lá, né? Vamos guardar com a sua mão. Lança vai passar por lá. Beleza, esses personagens eu conheço. Os outros são personagens novos. Caramba, tiramos o B, galera. Que droga. Aneue, eu sou o Hohari. Oda, eu sou o Hohari. O que? O Hohari, e aí, o Kagekatsu-sama é muito mais alto. Beleza, agora a gente tem que resgatar a irmã do maluco. Dá pra dar upgrade no personagem. Dá pra dar upgrade nas habilidades deles. Vamos ver aqui. Espera, como é que eu dou upgrade? Acho que eu posso dar upgrade no personagem mais forte. No caso, o Tadakatsu, né? Ah, treinei, pô. Aumenta o ataque dele. Quintessência. Aumenta a defesa. Acho que é melhor pegar aquilo ali, não é? O que é ataque e action que eu não sei? Vamos pegar. Acho que é combo, galera. Tenho quase certeza. Aumenta a vida um pouquinho. Aumenta a defesa. Vamos pegar um pouco de tudo. Vamos upar só o Tadakatsu, porque ele é o mais forte, né? E vale mais a pena o pau Tadakatsu no começo. Ficou estranho que eu falei o pau Tadakatsu, né? Mas vocês entenderam aí. Vocês não têm a mente poluída, não. 17 mais 6. Vamos ver qual arma a gente pode upar aqui. 19. Vamos pegar essa daqui. Vamos deixar as armas upadas, né? Dos personagens. Fuse weapons. Não, não vou fundir nada, não. Equipar tesouro sagrado. Ele tá com o tridente, né? Ele só tem o tridente. Não tem outro. É outra aparência, só. Retornar ao main menu? Não. Vamos ver os personagens que a gente liberou rapidão. Tadakatsu. A gente liberou o Shingen Takeda e o Kimura. O Noite, Takeda. Vambora, galera. Vamos fazer essa missão aqui. Eu pretendo fazer, acho que, de duas ou três missões por vídeo. Não sei quantas missões tem um capítulo. Parece que tem três, galera. Acho que dá pra fazer um capítulo por vídeo, sendo muito sincero. Vamos resgatar essa pessoa aqui na missão. A irmã do Uesugi. Vambora. Essa Aya, se eu não me engano, é aquela personagem que é maga, né? Que tem a habilidade de deixar imune. Beleza? Vencer sem a vida da Aya, descer 30%. Ter e o Kimura, fazer com que o Kimura chegue até Kanetsu... Kagekatsu. Derrotar a Shuhuang em 10 minutos. Vambora. Oh, conheço essa música. Rủi-se. Esse é o Al-Sua. Essa música é a internet. Essa música é essa galera. Eu vou me derrotar. O senão eu vou pegar. O hispano é o Al-Sua. O seu al-Sua. O seu al-Sua. O seu al-Sua é oito. O seu al-Sua. Eu posso entregar. E aí E aí E aí E aí Vamos embora vamos derrotar todo mundo que tiver na frente rapidão Essa música é muito boa mano E aí 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 ножou aquele nisso para ficar esperto E aí o 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 acho que a gente conseguiu né fez os caras chegarem aqui o mais rápido possível o 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